E é uma articulação que envolve setores do Centrão, ligados ao PT e outros partidos, ao próprio PT e o próprio bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro fez representação contra o Kim no Conselho de Ética, a gente viu isso aí. Nós tivemos uma declaração do Renan Calheiros, que eu nem vou falar nada aqui, porque a gente está de um jeito que, a depender do que eu disser, pode ser processado a qualquer momento. Então, o Renan Calheiros, preocupado com a democracia e com a questão do extremismo no Brasil, declarou que o Kim deveria ser cassado. E assim, a gente sabe que o Renan Calheiros tem muita força, tanto no Congresso quanto nas instâncias jurídicas do Brasil. Então, a gente está sob um ataque que é real e que pode culminar na perda do mandato do Kim Kataguiri. E não é só isso. Essa é a parte 1, capítulo 1. A gente tem o capítulo 2. Qual é o capítulo 2? A Academia MBL está também sob ataque. Por quê? Porque a gente resolveu, de uma maneira folclórica, criar três casas para agrupar os nossos ativistas. Três casas. Com nomes que são nomes, obviamente, simbólicos. A gente não quer retornar à Esparta, nem à Atenas, nem à Alexandria. Até porque no mundo antigo havia escravidão. A gente está propondo o retorno à escravidão. Não está. Então, são nomes simbólicos. E a gente teve essa ideia de criar essas três casas para botar os porta-vozes, os intelectuais e os líderes nas três casas. E só esse fato está gerando uma onda de cancelamento em torno da academia. Ah, vocês são violentos. O símbolo de Esparta é um perigo. Ah, o Renan fez uma brincadeira por conta disso. E aí já se tornou objeto de uma matéria inteira, meu jornalista, sobre isso. Uma colunita. A Vera Magalhães. Exato. Dizendo que a gente estava fazendo com que vocês, os nossos seguidores, fossem pessoas violentas, se tornassem extremistas e até... Olhe só o nível de psicose, de histeria que a gente está vivendo no país. Que vocês iriam matar pessoas. Que a gente estava ensinando a vocês, os alunos da academia, os nossos seguidores, a matar pessoas. Chegou a esse ponto. Posso complementar? A Vera Magalhães não é qualquer jornalista, tá? Ela faz parte da panelinha dos jornalistas mais influentes na grande imprensa no Brasil. Com contatos com jornalistas dentro da Globo, dentro da Band, dentro da Folha, dentro do Estado. Ela escreve para o Globo e ela é a host, ela é a... Vamos dizer, o nome principal lá do Roda Viva. Ela falou, na coluna dela, que os símbolos extremistas que nós usamos na academia, prestem bem atenção para vocês entenderem o jogo que está sendo feito. São um apito de cachorro. O apito de cachorro é o dó do dog whistle, que é como se fosse um sinal que a gente joga, um sinal que nem todo mundo entende, mas só os extremistas entendem, para promover violência política. Inclusive colocando a vida de outras pessoas em risco. É importante falar isso do apito de cachorro, que a Vera colocou, tá, pessoal? Porque o apito de cachorro não é que é uma coisa aleatória, não é como se eu pegasse assim, sei lá, batata frita. E aí um louco fala assim, batata frita, quer dizer que eu vou fritar batatas, vou fritar tubérculos. Tubérculos tem a ver com tubos, tubos está dentro do prédio, prédio tem um jornal dentro, vou matar um jornalista. É uma coisa intencional. Tipo assim, eu quis falar aquilo para dar um início para um grupo de extremistas a ataques contra os outros. Como se fosse uma senha. Uma senha. Como se você estivesse dando, ó, você sabe, quando eu falar em sarissas, você já sabe que é para pegar o fuzil e matar uma pessoa de verdade. Eu só queria pedir para vocês tomarem cuidado com as palavras, com os recortes de 10 segundos, como aconteceu com o Quim. Ah, sim. Depois eu vou matar jornalista e tal. Pois é, mas esse aí é o... Complicado. É, não, exato. Assim, a gente tem que ser cuidadoso com o contexto para não recortarem, né? É verdade. Porque o que a Vera falou é muito grave, né? Eu queria depois ver até se a gente pode notificar ela, para ela esclarecer. Vera, você está querendo dar a entender que a gente está tentando promover ataques aos outros. Só que em cima disso a gente já viu o que está sendo construído. Que é justamente passar a imagem que a gente está formando um grupo de jovens violentos. E... Enfim. É que, sei lá, um movimento desse tem que deixar de existir. Isso é provavelmente um movimento... Sei lá, um... E seria de fato, então, o que a esquerda fala, né? Um proto-fascismo, ou seja, assim. Pessoal, eu vou pedir um negócio. Tem como deixar aqui no fundo só o negócio da academia? O símbolo da academia? Pelo menos por uma última vez. Ou o Pix? Deixa o do Pix. Deixa só o do Pix. Não fica mudando nada. Dá uma travada aí no fundo que fica passando. Então eu fico preocupado. Deve ter pessoas que são advogadas, deve ter juristas assistindo a live. Porque eu acho o seguinte, a partir do momento que ela falou isso... Porque quando trataram... Lembra do Felipe G. Martins? Sim, sim. Os jornalistas trataram aquilo como um apito de cachorro para os nazistas. Isso, exato. Para os supremacistas brancos. Então, se ela está me chamando aquilo de apito de cachorro... Ela está falando que existe uma intenção. Uma intenção assassina da minha parte. Então é isso. O ano começou... E a gente já havia falado, vai ser um ano muito sujo. Vai ser o ano eleitoral mais sujo que a gente já passou. E, cara, já começou. O Kim virou nazista. E estão falando que a gente está tentando promover... Não é assassinato de reputação. Que é assassinato os assassinatos, sacou? E aí a gente tem jurídico. E a gente conversou com o pessoal. O pessoal falou assim... Cara, eu não sei o que vocês vão fazer aqui. Porque a própria prática política nossa começa a ficar comprometida. Eu... Pô, quem acompanha o MBL News sabe que a gente é super solto. A gente faz piada. A gente brinca. Eu estou todo travado aqui. É, também, né? Assim, olha, eu sou normalmente mais sóbrio. Mas eu estou até com receio. Porque às vezes a gente fala uma coisa... E daqui a pouco tem gente aí que está com uma lupa... E vai... Ah, vocês falaram isso. Vocês são racistas? Vocês são machistas? Vocês são extremistas? Vocês vão matar os outros? É difícil. E eu fico também pensando o seguinte... Toda essa cultura de podcast, de análise informal de política, misturando política com entretenimento, que se tornou uma coisa tão forte aqui no Brasil, ela está ameaçada também de acabar. E daqui a pouco está... E aí